Nós temos visto aí os últimos acontecimentos, creio que os irmãos estão acompanhando, né? Os noticiários, não é isso o nosso tema de hoje, mas eu não poderia deixar de iniciar essa ministração chamando a atenção de todos para os acontecimentos, sobretudo os que ocorrem ali na região do Oriente Médio, né? Por muitos anos nós temos falado e as profecias têm sinalizado nessa direção e o Devap tem por muitos anos esforçado em chamar a nossa atenção para o cumprimento das profecias dos últimos dias, que tem Israel como o centro para onde convergirão as forças de todas as nações do mundo, que são acontecimentos necessários para a parousia do Senhor. Então, assim, é certo que não temos nós, nos últimos tempos, dado a ênfase ao livro do Apocalipse, há muito tempo nós o estudamos, já fizemos uns dois estudos do livro, salvo engano, a última versão do estudo de Apocalipse tem 81 mensagens, salvo engano, 81 estudos. E assim, é, eu gostaria de trazer aos irmãos, é que nós precisamos urgentemente nos posicionar. Como já diziam os cristãos mais antigos, né? A figueira vai ser sacudida, né? Será sacudida a figueira, é uma linguagem para dizer que quem não estiver firme não vai permanecer, é preciso, queridos, que nós olhemos com atenção esses acontecimentos e possamos orar pelos irmãos de Israel, pelos irmãos palestinos, pelos irmãos do Irã, pelos irmãos da Rússia, pelos irmãos da Ucrânia e pelos irmãos de todas as nações no mundo que, de alguma maneira, está em conflito. Então, que não desenvolvamos absolutamente, por falta de desconhecimento, nenhum espírito secretário, colocando-se a favor de um em detrimento de outro. A igreja do Senhor não foi chamada para pregar divisão. Não foi chamada para, é, posicionar-se de modo faccioso a favor de uma etnia em detrimento de outra. E isso em nome de Deus. Jamais. Isso é coisa de Antigo Testamento, não é, que tanto fala de um tempo rudimentar, como fala de um tempo em que a luz não era clara para aquelas pessoas do tempo do Antigo Testamento. Quem conhece o Evangelho de Jesus Cristo, nas páginas do Novo Testamento, sabe muito bem que Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o reconciliador, ele é o mediador entre Deus e Israel. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus é o mediador entre Deus e Israel. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Deus, afinal ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. Então observa que é um texto simples que está na boca dos cristãos de um modo geral, mas que parece que não entendem que a condição da bênção de Deus é a fé.